Salve, salve rapaziada! Boa tarde a todos! Dando seguimento às músicas que marcaram os pontos Vou com essa aqui pra relembrar os velhos e bons tempos do Espaço Aberto, a verdadeira Casa da Música 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 Segunda-feira de trânsito intenso na Jamaica Brasileira Saúde, roots, reggae music 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 Essa é pra começar a semana Valeu galera, um abraço, fui!